Se eu fizer a abdominoplastia, a gordura que retirar do abdômen, posso usar para aumentar o bumbum? Olha só, como é que funciona essa cirurgia e pode haver rejeição? Bom dia, doutor Saulo, responda para todas as mulheres. Bom dia, Maíta, bom dia, pessoal. Quando se faz a abdominoplastia, nós podemos aproveitar tanto a gordura que ela é retirada juntamente com o fragmento de pele que nós tiramos do abdômen. E nós tiramos essa gordura, nós preparamos essa gordura conjuntamente com a gordura da lipoaspiração que é associada para o refinamento da cirurgia. Então, toda a gordura que é retirada, ela pode ser aproveitada para enxerto nos locais em que o paciente deseja. Geralmente, a paciente do sexo feminino, ela deseja usar essa gordura para enxertia no glúteo, para aumento do bumbum, para melhorar a forma do bumbum. E não há risco de rejeição, pois isso, na verdade, isso se trata de um transplante autólogo. Quer dizer, é um transplante da pessoa para si mesma, do mesmo indivíduo. E nesses casos, não há rejeição, certo? Fazendo-se um tratamento adequado nessa gordura e fazendo a técnica correta, ela tem uma integração de até 70% da gordura, certo? Então, 70% do que for injetado, ele vai se integrar e ele vai ficar permanente no local. Ok? Obrigado, um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor Saulo.